Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Ceará, é o Vozão. É, o Vozão está aí para anunciar seu novo treinador. De repente, quando esse vídeo estiver disponível no YouTube, no Facebook, no Instagram, o Ceará já anunciou seu novo treinador. O treinador é o Lúcio Gonzalez. Lúcio, que foi jogador, jogador argentino, aqui no Brasil. Ele atuou muito tempo pelo Atlético Paranaense, é muito querido pelo Atlético Paranaense, muito querido mesmo pelo Atlético Paranaense. Foi, foi, é, um grande jogador, muita qualidade, muita disposição. Mas, ele só foi auxiliar técnico. Teve aí, fez algumas passagens como auxiliar técnico, deve ter feito cursos. Mas, é o primeiro trabalho dele, vai ser o primeiro trabalho dele como treinador. E o primeiro trabalho, num time de Série A, com o peso do Ceará, é para a gente dar uma analisada com calma, né? Nós não podemos crucificar o cara, já começar a tacar pedra, já falar que não vai dar certo. Mas, também, a gente tem que ter o pé no chão. Então, é sobre essa contratação do Lúcio, ou possível contratação, que, de repente, ainda não foi anunciado, que a gente vai falar nesse momento. Então, eu já peço logo a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal José Comagaleza e torcedor do Vozão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022-9922-4512, está aqui embaixo a descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Tropechato, que vai estar fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal José Comagaleza, aqui embaixo, de azul. E agora, você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do Compartilhar. Beleza? Esse vídeo é mais uma parceria do canal José Comagaleza com o Magalhães, com o site de apostas, a plataforma de apostas de jogos populares. Joguinho de videogame popular? E fã, é uma plataforma de jogos populares de videogame. Também tem cassino, tem jogos de cassino. Você vai ver aqui em cima, ou acho que está aqui em cima, vou colocar aqui em cima, o QR Code, para você se registrar lá na IPHAN, e começar a ganhar um din-din, ou vai estar no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai estar no link aqui, e também nos comentários fixados. Beleza? Então, vamos lá, galera. Bom, a situação do Ceará, no Campeonato Brasileiro, não é cômoda. Não é. Fala, tem uma margem, não, não tem margem nenhuma. A briga do Ceará hoje é para não cair. A briga é para não cair. Bom, ele tem experiência para isso? Cara, ele era um jogador de meio campo, com talento, um jogador, para quem não acompanhava aqui, criava muitas opções ali no meio de campo, um cara que tem uma visão ampla do campo, até pelo setor que ele jogava, mas isso não necessariamente quer dizer que por ele ter essa visão ele vai ser um grande treinador. Porque temos grandes treinadores que foram ruins de bola. Grandes treinadores que jogaram nada. Foram jogadores profissionais, mas eram fracos. E outros que nem jogaram bola. E já tivemos craques do futebol que não conseguiram ser bons treinadores. Então, esse é o primeiro ponto. O fato de ter sido um grande jogador, ter jogado muita bola, ganhar títulos, sinceramente não diz muita coisa. Já tivemos vários casos de apostas assim que deram certo e outras várias que deram errado. Tivemos aí o Elano que não deu certo, afundando o Conáutico. Mas já tivemos outros casos de apostarem em treinador jovem, primeiro trabalho, segundo trabalho, que deram certo. o Jair Ventura que hoje é treinador aí, ele foi uma aposta no Botafogo. O Renato Gaúcho em algum momento ele foi uma aposta. Ele foi uma aposta. Foi boleiro e foi aposta. Tivemos no Flamengo o Andrade foi campeão brasileiro. Foi uma aposta. No próprio Flamengo o Carpegiano era jogador de futebol e assumiu o time. então temos muitos casos tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Mas geralmente se tenta pegar um cara novo assim aonde ele tem um vínculo. Tipo, o Rogério Senne começou no São Paulo. Não deu muito certo, mas foi ali que abriu a porta. o Andrade que eu acabei de falar. Ou seja, tem esses pontos que você tem que levar em consideração. Tem outros que trabalharam lá fora ou agora me fugiu o nome dele. É Ricardinho? Ele estava lá fora e dirigiu Corinthians. Fugiu o nome dele agora. Ele foi treinador lá fora fora de que na França se você não estiver enganado. Só que não rendeu, não funcionou. O Corinthians foi porque ele já jogou no Corinthians. Foi ali para o Corinthians e não funcionou. Não deu muito certo. O próprio Carilho também foi uma aposta no Corinthians. Então já tivemos várias apostas que deram certo e não deram certo. o Ceará pelo que eu escutei é muito complicado hoje porque a mídia está muito mentirosa. Muito mentirosa. Os próprios canais de YouTube hoje infelizmente você confiar no canal de YouTube está complicado porque os caras estão mentindo descaradamente para ter like e a torcida acredita em qualquer coisa. Infelizmente essa é a verdade. Então é difícil você acreditar se estão falando a verdade você é fake. Então eu escutei eu escutei não sei se é verdade que o Ceará tentou vários treinadores e não conseguiu tomou um monte de não. Não sei se é verdade. E que ele foi um dos poucos ou o único que aceitou. Isso foi eu que escutei. Não estou falando que é verdade eu escutei olhando aí os comentários e vídeos. Cara para ele é sensacional. Série A Ceará tem uma grande estrutura tem um bom time mas vive um momento conturbado. Ele já passou por situações complicadas no Atlético Paranaense já passou situações complicadas na sua vida profissional mas nunca como treinador. Qual é a escola que o Lúcio segue? Ele é retranqueiro? Ele é igual o Diniz vai muito para frente? Como é o Lúcio? Eu não sei. Qual é o modelo de trabalho dele do dia a dia? Eu não sei. Que ele é um cara um comandante ele sempre foi como jogador. Mas será que ele vai ter esse tato com os jogadores e tem jogador no Ceará que tem um certo status? Como é que vai ser esse convívio com um cara que nunca foi treinador? Era jogador há pouco tempo. Então tem um monte de situações que envolvem essa contratação. Agora se for realmente o Lúcio a torcida do Ceará não tem muito o que fazer. Tem que apoiar o cara. Tem que apoiar o cara. Vai fazer o que agora? Tem que ir lá apoiar o cara deixar o cara trabalhar mostrar o serviço dele e depois de alguns jogos não é no primeiro não é no segundo não é no terceiro tem que apoiar o cara pra ver o que acontece. Até porque não é garantia pra ninguém de contratar o medalhão é a coisa vai dar certo. O próprio Bahia contratou aí um monte de jogador de medalhão e não funcionou. Outros times contrataram medalhão e não funcionou. O Grêmio trouxe fulano ciclano e beltrano foi rebaixado. Não cara é o Flamengo trouxe aí o Paulo Souza técnico da Polônia não deu certo. Então cara é tudo muito aposta. Óbvio a torcida fica muito preocupada porque o cara nunca foi treinador mas vai lá que o cara já tinha essa cabeça já tem uma cabeça de treinador e funciona. Vou dar um exemplo. Não foi o primeiro trabalho foi o segundo trabalho o Rogério Seren não fez um bom trabalho no São Paulo mas quando foi para o Fortaleza fez um grande trabalho ele também era novo como treinador ex-jogador quem sabe o Lúcio não faz uma história também dentro do Ceará torcida do Ceará não tem o que fazer se realmente for contratado tem que aguardar e esperar o cara trabalhar os jogadores tem que ajudar o cara que se ficar de birra porque o cara não tem nome não tem jeito então amigos torcedores do Ceará eu não vou falar vai dar certo não vai dar certo a gente não conhece a gente não sabe eu conheço ele como jogador agora como treinador a gente não tem a menor ideia vi aí alguns canais principalmente canais nordestinos principalmente canais nordestinos já metendo o cacete nessa contratação já falando mal pra cacete já falando que o Ceará vai ser rebaixado que a contratação é isso que a contratação é aquilo comparando com a do Elano pô irmão não dá pra você comparar uma coisa com a outra só porque o cara é novo é ex-jogador você vai fazer comparação porra cada um é só cada um mas isso o Neuco só vai entender com experiência molecada nova não consegue entender acho que a porra é tudo igual não é tudo igual não é tudo igual eu fico lendo isso é o preconceito de muitos canais de Youtube novos tem muita garotada aí boa que entende futebol com canais de Youtube mas esses mesmos garotos novos estão talhando um novo treinador depois diz que os jovens não tem oportunidade os próprios jovens se boicotam então quer dizer que o cara não vai ter oportunidade nunca apareceu de Ceará a culpa não era o treinador se alguém for culpado é o presidente não é o cara mas Neuco já está metendo malha no cara o cara não tem nada a ver com isso se ninguém quis ele quis não ah está pagando 250 mil é muito pro cara porra se ele for receber 250 mil não estão pagando o problema é de quem está pagando simples assim então eu acho muito cruel o nego já está metendo um malo no cara já crucificando o cara já falando que vai dar errado antes do cara começar a trabalhar ninguém tem a menor ideia de como é o trabalho dele então cara é não vou falar nada vou esperar porque não tenho o que falar qualquer previsão que se faça é achismo ah vai dar certo acho que vai dar errado acho que é é achismo nesse momento não tem que se achar porra nenhuma a torcida do Ceará tem que parar apoiar o cara e daqui aos 5 6 7 jogos porque ele vai pegar um time que tem um conjunto a gente não sabe a forma dele jogar acho que se ele for malandro ele vai chamar todo mundo e vai falar como é que você se sente mais confortável jogando e vai encaixando as pedras da maneira como ele acha mais confortável que os jogadores se sintam mais confortáveis dentro de um pensamento que ele tem se for levar em consideração o tempo que ele jogou no Atlético Paranaense o modelo do Atlético Paranaense é um modelo de transição rápida viradas de bola rápida bolas longas intensidade muito alta é o estilo de jogo que ele jogava no Atlético Paranaense mas a gente não sabe se a escola dele é essa então tem que ter pelo menos aí pelo menos em 5 jogos pra gente ter noção de quem é o treinador lútil o problema é que o Campeonato Brasileiro tá acabando eu não sei se a torcida vai ter paciência com ele mas não tem muito o que fazer o que eu desejo é o lútil é boa sorte vou torcer pra que dê certo todo mundo merece uma chance todo mundo que tá começando merece uma chance e o cara apareceu a oportunidade ele não correu tá sumindo e vamos ver se dá certo mas não dá qualquer um que faça qualquer previsão é achismo um abraço até mais fui